Tiziane Pinheiro, temos convidado especial aqui no estúdio, não tem? Temos sim, eu não perco por nada. Agora, como a gente tá falando de sucesso, gente, hello, hello! Olha, tá na hora da gente conhecer mais um fenômeno de audiência das redes sociais. Com pouco mais de 20 aninhos, ela, ó, é uma estrela do YouTube, na Cadosos, tá aqui com a gente. É, as suas dicas de moda, de maquiagem, compras, e até tem dicas de namoro, já são vistas por mais de 4 milhões de internautas. Um sucesso que chama a atenção de artistas com o direito à agenda internacional. Chique, hein? Agora, gente, vocês querem saber o segredo da fama dessa youtuber? Então preste atenção agora na reportagem da Ana Paula Neves. 23 aninhos e muito talento pra despertar nas pessoas e interesse pela vida dela. Tô, assim, nem sei como começar esse vídeo. Olha a cor dele, ele é bem bonito, ele é meio marrom. Aconteceu, gravou. Está se perguntando quem é a moça? Hello, hello! O vídeo de hoje é... O vídeo de hoje é meu, a Ana Cardoso. É a minha entrevistada no Hoje em Dia. Hello, hello! Sejam bem-vindos ao meu closet. A penteadeira é aqui no meu quarto. Se você tem alguma adolescente em casa, é grande a chance dela ser uma seguidora da Ana. Hello, hello! É Ná do quê, hein? Como que é o seu nome? Natália. Natália. Na Cardoso é uma paulistana que bomba nas redes sociais. Tem mais de 4 milhões de fãs na internet. E em uma conversa franca, vai revelar o caminho das pedras pra quem sonha em se tornar uma celebridade também. Pra você ser famosa no YouTube, faça o seguinte... Xiii! Será que consegui arrancar esse segredo da YouTuber? Então vocês entenderam como é que funciona? Acho que não tem muito segredo mesmo. A gente volta ao tema já, já. Hello, hello! Hello, hello! Hello, hello! Hello, hello! Ná faz parte de uma geração que cresceu em contato com a tecnologia. Com smartphones conectados à internet o tempo todo. Seis anos atrás, começou as primeiras postagens. Fotos dela, simples assim. Eram tantas visualizações, tantas perguntas sobre cabelo, unha, roupa, compras, namoro, que o passo seguinte foi a gravação de vídeos. Toda vez que ganha um seguidor, ganha mil seguidores, ganha um milhão, na verdade são milhões de corações que estão podendo usufruir de muitas coisas legais que a gente tem pra compartilhar junto. Neste quarto acontecem muitas gravações, né? Bastante. Mas diferente das outras YouTubers, você não tem o equipamento aqui na tua casa. Não, na verdade eu tenho uma produtora, umas meninas que trabalham comigo, porque é muita coisa que eu tenho que fazer no dia a dia, então elas acabam, eu contrato elas pra me ajudarem mesmo. Então elas gravam e editam. Mas o roteiro todo é meu, a ideia toda é minha, elas só vêm aqui, chegam com a câmera, com a luz e a gente grava. Então eu falo, ah, esse vídeo eu quero aqui sentada na cama, ou eu quero na penteadeira. Então a gente vai se encaixando mesmo. Não tem como tirar uma selfie com você, tipo, ai, não tô gostando de mim hoje. Tem que tá bem, tem que tá gostando de você mesma. Tudo que acontece na vida da Ana Cardoso vai pra internet. Inclusive a reforma aqui do apartamento, né? É, eu compartilhei. Virou uma série. Isso. Exibida só pela internet. Eu fiz uma websérie mesmo, foram mais ou menos 5 episódios, desde o quebra-quebra, parede caindo, pó, pedreiros aqui em casa, até a parte bonitinha, tudo pronto, a decoração. Então a galera viu passo a passo, e foram, tipo, coisas de 4 meses, assim. Né, Cris, curti, né, Cris? Curti, né, Cris, curti, curti. Deu muita repercussão? Muito, assim, todo mundo que me encontrava pessoalmente falava, não, eu amo na reforma, eu me inspiro, você tá me dando ideias. Deu muita repercussão, mesmo nas redes em geral. Mas o canal, assim, bombou com a websérie. Após a reforma, ela fez um vídeo de cada cantinho da casa. O tour pelo quarto teve quase um milhão de visualizações. Assim, já caíram lágrimas, já foi, né, uma emoção incrível aqui, porque demorou muito, mas finalmente meu quarto ficou pronto. E eu tô muito animada, muito feliz de mostrar pra vocês, trazer vocês aqui pro meu cantinho. Cerca de 500 mil pessoas se interessaram em ver o que ela tem na penteadeira. Bom, da parte de decoração da minha penteadeira, eu coloquei esse quadro aqui, em vez de pendurar, deixar bem clichê e tal, eu coloquei ele apoiado aqui na bancada, ó. Então eu tenho esses nichos, né, eu organizei e tal, fui o marceneiro que fez, a gente projetou juntos e tal. Hello, hello! Sejam bem-vindos ao meu closet! O giro pelo closet, então, um sucesso na web. Gente, olha, que amor, que amor, sério, minhas bolsas. Então agora eu tenho, assim, uma vitrine dos meus sapatos, eu consigo enxergá-los, eles ficam organizadinhos, um do ladinho do outro. O closet é personalizado mesmo. Amo, muito. Eu tô parecendo um gigante aqui, batendo a cabeça. É que eu tô muito baixinha, ó, olha eu e olha ela. Olha só. Eu coloquei só pra mim mesmo esse look, né? E você também cria os seus looks pra fazer posts a partir do que você tem em casa. A partir do que eu tenho em casa, quando eu quero, né, realmente compartilhar dicas, coisas do meu dia a dia, e de vez em quando tem realmente as marcas que mandam o look, né, que a gente faz uma parceria, a gente fecha. Daí eles mandam, ou eles mandam da própria marca, ou eu mesmo, acho que eu sempre tento escolher, porque daí tem a ver comigo, meu estilo e tal, e a dica que eu quero dar pra minha leitora, pra minha seguidora. É da branquinha pra escura que a gente organizou. Na Cardoso, dita moda, as fãs querem usar tudo o que ela usa, bijuterias, roupas, até o esmalte. Hoje estou aqui no salão e vou contar pra vocês tudinho sobre as minhas unhas. A Ná se tornou uma formadora de opinião, então as marcas a procuram. Mandam um presentinho. Mandam uma fofurinha, e a gente acaba postando, assim, né, nos agrada. Isso é legal, a gente receber em primeira mão as coisas que as marcas têm pra oferecer pro mercado. Em um cantinho da sala estão os presentes que ela recebeu nos últimos quatro dias. Tem cremes, sapatos, roupas, tem de tudo. Se eu curtir, se eu gostar, se eu aproveitar e ter tudo a ver comigo, eu vou realmente compartilhar. Então eu só trabalho assim, tem que ter a ver comigo, e aí sim eu posso indicar pras pessoas. Como a jovem é poderosa, até cantores a querem por perto. Olha a Ná Cardoso no clipe do Biel. A parceria fez tanto sucesso que depois o Biel participou de um vídeo no canal da Ná. Tá bom, só vou é aqui agora. Tipo, quando você tá no cinema, né? É, você tá no cinema. Tô com uma cara de sono, cara. Ele é muito focado, ele tava dormindo. Um cara assim, invasivo, sabe, que fica entrando... Os dois parecem tão próximos que não resistia à pergunta pessoal. Saudade! Deus, que cheiroso! Tem que ser, né, quando a gente não é bonita assim? Será que rolou o namoro? Na maquiagenzinha e tal. Entre eu e o Biel a gente foi, assim, super amigos mesmo, a gente já se conhecia antes, foi bem profissional. Rola um negócio, tem que rolar uma química na gravação pra passar uma verdade, mas só, assim, realmente, amigos. Ela ficou com vontade de me beijar agora. Ela ficou louca pra me beijar agora, eu vi no olho dela, eu falei, mano. Biel não foi o único cantor a se encantar pela youtuber. Ná circula bem entre os artistas internacionais também. O Ed Sheeran, que eu amo cantor, a Demi Lovato, a Ariana Grande também. Olha! Eu conheci os três, foi, rolou o Meet & Greet mesmo, a convite do show, o tal, da gravadora. E aí, acabei fazendo cobertura nas redes e conheci eles. Nossa, foi assim, a gente fica nervosa, né, a gente acha que só, né, com artigos nacionais e tal. Mas quando eles vêm pro Brasil, você fica, meu Deus, nossa, é surreal. Nos próximos dias, a youtuber vai estar ao lado de Justin Bieber. Vou eu mais uma fã, a gente vai pros Estados Unidos, no show dele e tem tudo pra conhecer. A carreira de youtuber vai de vento em popa. Pra administrar eventos, reuniões com marcas que querem patrocinar a jovem e os inúmeros convites de viagens internacionais, ela conta com uma parceira fiel. Vamos dar as mãos. A Cris é a empresária da Ana Cardoso. Largou uma carreira pra se dedicar a youtuber. Acreditou no sonho da jovem. Loucura? Nada. Coisa de mãe mesmo. O canal é meu. Eu gravo vídeo quando eu quiser e solto quando eu quiser. Cris, o computador tá ligado? Tá ligado, né? Tem que responder o negócio da viagem. Gente, eu não tô aguentando isso, porque é o seguinte, é um tal de Cris, né? Não, é o dia inteiro. A Cris é o quê? Sua, Ana? Ela é minha mãe. Ah, então aqui não se fala mãe, filha, não. Tratamento profissional, né? Profissional, 24 horas. Cris? Mas acho que é uma das dúvidas mais frequentes. Na, por que você chama sua mãe de Cris? Alô! Gente, a Cris aqui do meu lado, finalmente no meu canal. Gente, eu pedi muito pra gravar esse vídeo, tipo, faz um ano e só hoje ela me atendeu. Você trabalhava antes de ser a empresária da Ná? Trabalhava. Aí eu tive que deixar um pouco de lado. Você faz o quê? Porque a gente tem uma loja de automóveis e outras coisas, mas aí eu senti a necessidade de estar mais perto. E esse apoio, né? Empresarial, né? É, porque como é o tempo todo junto, ela pode fazer, ela tem que ficar tranquila pra gerar o conteúdo. E eu fico com a parte burocrática. Tô aqui, Cris. Muitas jovens devem se perguntar como é que a Ná consegue conviver com a mãe dela 24 horas por dia. 24 horas. Vocês brigam? Bastantinho. Bastantinho, assim, já diminuiu, sabe? Porque de vez em quando eu falo... Vai como mãe filho ou como mãe? Não, não é como mãe filho. Não, é, mas tem a parte de trabalho, porque tem uma cobrança, porque ela é a minha agenda, ela é a minha cobrança. Linha dura. Então, assim, se eu deixei de fazer alguma coisa na talhar, olha aqui, ó, a entrega. Então, assim, aí eu fico, ah, mas não, não, não. Aí a gente acaba conversando, né? Mas aí tem coisinhas de mãe e filha que acabam envolvendo, mas é bem, bem menor. Já que a conversa é com a empresária, vamos à revelação. Todo mundo me pergunta se existe uma fórmula. Eu recebo muito e-mail de meninas que querem ingressar no mundo digital. Ai, existe uma fórmula? Não, não existe uma fórmula. Existe um comprometimento e um amor, sabe? E de fazer as coisas que realmente gostam. Se você vai com a sensação que, ai, vou ficar rica, vou ficar famosa, ai, eu quero ser isso, quero ser capa de revista, esquece. Então, é o trabalho, em primeiro lugar, feito com amor. É gostoso, é prazeroso, uma extensão do que a gente é. Mas dá trabalho, você tem que ter uma agenda, tem que ter um compromisso, tem que ter responsabilidade. O retorno financeiro é certo. Youtubers ganham por visualizações e, com a fama, são contratados por marcas para fazer propagandas. Mas, os que fazem sucesso, são os que enxergam os seguidores como amigos, sem demagogia. Eu tenho muito presente de fã, foi dar de tudo mesmo, assim, sabe? Então, eu guardo mesmo, tem desde acessórios, essa bonequinha aqui em cima, foi um presente de uma fã. E eu deixo aqui. Então, eu sempre tenho um pedacinho delas, em tudo que eu tenho aqui em casa. Na Cardoso, faz do cotidiano entretenimento. Oi, pai. Coloquei aqui no carregador. E aí, você tá voltando pra casa? Eu tô parada aqui comigo, esperando o ônibus. Ah, entendi. É que eu tô meio doente. Você? É, eu tô um pouco doente. Eu senti... Um... Sei lá, tá meio estranha. Ah. Eu acho que é porque eu tô com um pouco de celulite. Ah, e isso dá... É um pedaixo estranha? Não. Oi, 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 oi. Oi. Ué, tá falando comigo? Não, desculpa. Fala. Fala, desculpa. Não, para, Madu. Oi. Não, é que... Não sei se dá alguma coisa, mas eu acho que é... Você tá gravando o vídeo aí? Tá me joando? Ouvindo? Ah, papai, eu não vou conseguir nenhum, cara. E pra encerrar, um conselho a quem quer seguir essa carreira. Seja você, se expresse, todo mundo quer saber. E se dedica, né? É, e dedica também. É uma dedicação diária. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Gente, eu adorei. Nah, parabéns pelo sucesso. Obrigada. Muito legal o que você faz no seu canal. Vocês são muito mais fofas pessoalmente, eu tô chocada. Ai, obrigada. É, vocês são muito fofas. Muito obrigada. A gente tá adorando ter você aqui. E, aliás, eu andei dando umas piadas em algumas coisas que você faz lá no seu canal. E tem uma coisa que eu amei. O quê? Que são as pautas que você faz sobre comprinhas. Comprinhas. Como é que funciona? Como é que você faz as comprinhas? Como é que você escolhe? Ah, eu, né, normalmente quando eu viajo, eu faço uma lista do que eu quero, né? Uma wish list. Ou, realmente, eu saio comprando e eu quero compartilhar com as pessoas, assim. Como toda mulher, né? Que vai comprando tudo. Sim, ah, vai comprando. Você não tá precisando, mas você tá comprando. Tá com vontade. Comprou a promoção. Comprou. E aí, depois você conta lá onde você comprou, quanto você pagou, por que que você comprou. Então, a gente, como eu sabia que você ia estar aqui, a gente preparou um desafio. E quem vai participar hoje do desafio, eu não vou participar, tá, gente? Na verdade, é Tice e Renatinha. Eu? Meninas, prestem bem atenção. Principalmente você, Tice e Pinheiro. Por quê? Não quebra o estúdio de novo. Ah, calma. Não. Olha só, a gente tentou reproduzir a sala, a sua sala, depois da reforma. Tem o seu quadro, o seu sofá. Aliás, a girafinha, eu amei, identifiquei muito com esse quadro. É muito fofo. É fofo e alabouça. Que linda. E aí, é o seguinte, tá vendo ali do lado, gente? Tem sacolinhas em cada lado do sofá. Duas sacolinhas pra Tice e duas... Presente pra gente. Não. Ah, não. Não. São as comprinhas. Não. O negócio é o seguinte, as comprinhas que vocês duas vão ter que contar pra gente o que comprou, por que comprou e quanto pagou. Histórias divertidas, engraçadas. Ah, inventar. Ana, sim. E o que é que tem ali naquela comprinha? Depois eu conto. É surpresa? Surpresa. Surpresa da Tia Ana. Entendi. Surpresa da Tia Ana. Esse desafio vai acontecer daqui a pouco, é isso? É daqui a pouquinho, mas por que só elas vão participar hoje, né? Deixa eu te mostrar uma imagem que aconteceu aqui, quando a Evelyn Regler esteve aqui, a gente fez um desafio. Eu e o César, a filha, participamos ali, a gente arrasou. Arrasou. Só que quem arrasou de verdade foi essa duplinha aqui. Dá uma olhada. Valendo! O microfone voou! Cinco segundos! Ai, meu Deus. Lá vai, carinha, o microfone e tudo! Tá bom, vai, fala de novo. Volta pra cá. Sim, entendi. Nós decidimos fazer apenas com as duas. O que tem meio que faz graça. Até hoje eu não sei se foi eu, a Renatinha. Foi você, lógico. Eu tava deitada lá, gente. Ela vai começar a discutir disso de novo. Mas é o seguinte, esse desafio vai começar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Hoje o desafio é entre Tiziane Pinheiro e Renatinha Alves. E vai funcionar assim. Lá no canal da Ná, ela tem um momento comprinhas. Aonde ela vai, explica por que comprou, quanto pagou, enfim. Vocês têm aqui, cada uma vai ter duas sacolinhas, o tempo de um minuto. Vocês vão tirando os itens das comprinhas de vocês. Vão dizer o que é esta comprinha. E aí, criar uma história criativa e engraçada dentro desse tempo de um minuto. Não seria um bicho aí não, não é de verdade? Com todos os objetos. Tá. No mínimo, ó. Como temos um minuto, é no mínimo cinco objetos. Ok? Tá. Tá bom? Ah, então você vai falando. Próxima. E a Ná não pode ajudar. A Ná é sua melhor amiga aqui na sala. Só tô te perguntando, né? Isso, vocês estão batendo papo. Calma, calma. Gente, sabe o que eu tô me sentindo? Calma. Fazendo aquele teste pra papel de novela. Calma. Aí funciona assim. Como é que a gente vai escolher quem contou a melhor historinha aqui no Momento Comprinhas? É você de casa. Pra votar na Tiziane, é hashtag hoje em dia um. Depois, para a Renatinha Alves, hashtag hoje em dia dois. Tiziane Pinheiro. Qual é a minha topola? Ah, deixa eu ver por onde você vai começar. Você falou que você escolheu uma cabelada pra mim. Não pode ficar espiando, eu vou começar por essa. Tá, posso ir? Bora. Já? Já. Um minuto na tela, valendo. Gente, você comprou essa? Comprei essa máscara linda, né? Sabe o que que é? É o que eu não posso falar. É porque, na verdade, meu namorado, às vezes ele gosta que eu me fantasie. Então, à noite, assim, no escuro, essa máscara é fosfurecente. Comprei no Japão. Nossa, pra ver a dica. Mas de 12,12 iens. E essa barata, na verdade, é pra assustar minha filha. Às vezes não é uma barata, uma aranha. É que eu tenho barata também, essa aranha. Eu comprei numa feirinha hippie, porque minha filha gosta muito, sabe, Tia? De se assustar. Então, eu coloquei embaixo do travesseiro dela. Quanto você pagou? Eu paguei 2 reais. Nossa, maravilhosa. Pra moção. É, isso daqui é que quando eu quero ver meu dente se tem caio... Entendi. Eu entendo, entendeu? É muito legal. A minha filha é muito chique. Se você tem dentista aqui, ó, você tira com o fio dental. Ó, que maravilhoso. Esse aí eu paguei 3 reais. 3 reais? Aqui é um patinho, sabe? Porque às vezes eu gosto de olhar assim, lembrar. De pato. De jogador tutebol. Aí a gente lembra. Quanto faz isso aqui? Esse daqui eu paguei 1,50. Mas peraí, eu não ia deixar o põe. Esse daqui é pra entrar na barriga, sempre em chimarrão. Acabou, Vivi. Na verdade, isso daqui é de pinico, porque eu quero fazer xixi. Ninguém deixou, eu quero fazer xixi aqui. Meu pinico. Tá. Ó. O que você achou dela chamar a cuia, que a gente faz chimarrão de pinico? A bomba. O negócio caiu aqui, ó. Pra ver o dente. O que você achou? Essa bomba pra vai tomar chimarrão. Ela disse que você parou os objetos. A sua aranha pra sua filha foi ótimo. O que você achou? Era uma barata. Era uma barata. Uma aranha virou barata. Tá bom, mas como você venderia essa aranha? Calma, você não pode pedir ajuda pra Ana. Você gostou, Ana? Eu achei boa. Eu achei que ela se virou bem. Se virou bem. Mesmo com o nervosismo, ela saiu... Poderia fazer o vídeo no meu canal ensinando comprinhas. Não, essa máscara foi melhor, né? É a máscara do Jason. Se você de casa gostou do T-C, comece a votar hashtag hojeemdia1. Já já tem as sacolinhas da Renatinha Alves. Capricha na minha sacolinha, hein? Eu posso ir? Eu posso ir já? É, já, já. Olha, você capricha. Porque assim, eu vou fazer, vou criar uma história. Já tá aqui na minha cabeça. Chegou a vez do desafio da Renatinha. Ei, Renatinha, tá preparada? Renata Alves, prepare-se, porque as suas sacolas já estão aqui prontinhas. É o momento de comprinhas junto com a nossa blog convidada, Ana Cardoso. Renatinha, um minuto, você vai ter que contar o que você comprou, por que comprou e quanto pagou. De uma forma divertida e criativa e quem decide é o pessoal de casa usando a hashtag hojeemdia2. Pratice é hashtag hojeemdia1. Renata Alves, hashtag hojeemdia2. Relógio na... Você já foi na Fera de Caruaru? Lá é a maior feira da mulher. Na relógio na tela. Calma, calma. Calma, mulher. Vai, vai, minha história. Relógio na tela, valendo. Você já foi lá na Fera de Caruaru? Não me conta. É uma feira que é super conhecida, é super gigante. E lá tem a barraca do seu Zé que vende tudo que você imaginar. Meu Deus, vende até uma bomba, uma dinamite. Seu Zé disse que se você não tá bem em casa, minha amiga, deixa essa dinamite, explode a casa, explode tudo. E você me tava em oferta? Tá de oferta, um real isso aqui. Na feira é tudo barato. E aí, a dona Maria, que é a vizinha, que olha tudo, e ela tem um cérebro assim, muito apurado, disse, Renata, você tem que levar esse cérebro, porque aí você vai conversar muito mais com as pessoas, entendeu? E aí, você sabe que em feira, todo mundo fica de olho na venda uma da outra. Claro. Aí, tinha a barraca da dona Zizi, ela tava assim, ó, só de olho no que eu tava levando, e disse, minha filha, eu faço por 50 centavos. Você tem que levar aí, eu lógico, pra ver a Ana melhor, disse, vou levar. E aí, quando cheguei na outra barraca, eu disse, moço, o meu marido tá com a barba assim maior, sabe? Eu preciso de um aparelho. E aí, ela disse, minha filha, isso aqui é a última novidade que há em Paris, você tem que levar diretamente da feira de Caruana. Nesse? Nesse aqui, 5 reais. Acabou, acabou, acabou. Quantos foram? Ficou com a chupeta na boca, não tem problema. Um minuto. Olha, vai bem, o que que tá achando? Eu achei que ela foi uma ótima vendedora, você foi muito rápida. Nossa. Eu não entendi o negócio. Mais histórias. E esse negócio, não é de baba não, é pincel, não é blanche pra passar a rouge? Não, não. Isso aqui é de baba. Ah, de rouge? Que rouge pra cima. Ó, calma gente, muita calma nessa hora. Que rouge. As histórias foram ótimas, os objetos incríveis, porém quem decide é você de casa. Hashtag hoje em dia 1, pra quem gostou da Tiziane. Hashtag hoje em dia 2, pra quem gostou da Renatinha Alves. E já já tem o resultado. E todo o Brasil quer saber o seguinte, Ana Hickman, quem venceu esse desafio internacional? Tiziane Pinheiro ou Renata Alves? Eu respondo, é já. Na tela, nossa balança, por favor. Senhoras e senhores, quem venceu é Renata Alves, com a feira de Caruaru. Você não foi pra feira? Sinto muito Tiz, mais uma vez. Caruaru, onde que é a feira? Caruaru. Lá em Peronuco. Você tem que ir, Caruaru. Quem sabe que foi errado, amiga? Eu não sei, eu não vou muito pro sul, então chimarrão, eu confundi no lugar do bem. Mas você pode ir pra feira de Campos do Jordão, amiga, também. É chique, né? Essa você tá logo pra ver. Que calma, gente, muita calma, porque temos outros convidados, temos muitos mais desafios aqui. Não faço mais desafios. Na Cardoso, muito obrigada. Muito parabéns pelo sucesso, por tudo que você faz. E a gente se encontra por aí, com certeza. Obrigada, essas lindas. Muito obrigada mesmo. E leva pras suas próximas comprinhas, tá? Vamos fazer uma chave, vamos fazer uma chave aqui no Instagram, gente. Vem, vem, vem.